Bom, estamos aqui conversando com Cícero Santos, que é diretor de Cultura e Esportes do Cicenjum. Cícero Santos, teve a Assembleia hoje, o que é que ficou definido nessa Assembleia por todos os integrantes do Cicenjum, os filiados que estão nesse movimento, estavam nesse movimento paredista aqui em Juazeiro do Norte? Nós hoje chamamos a categoria para deliberar junto à base justamente um posicionamento do judicial, da desembargadora do Estado do Ceará, Fortaleza. A gente tem um entendimento que muitas vezes o judiciário, principalmente quando se usa na capital, eles não têm um entendimento do que se ocorre no município de Juazeiro do Norte. Mas, como se diz no popular, a ordem judicial não se contesta e se cumpre. Então, chamamos a categoria hoje, foi impedido o nosso movimento gravista, mas temporariamente. Chamamos a base, decidimos pelo retorno, os serviços essenciais, aqueles de 24 horas, hoje já começam a noite, e a partir da manhã, das 7 horas da manhã, as demais categorias, as demais repartições seguem o seu curso normal. A desembargadora achou por bem cancelar a nossa greve, mas achamos que ela pode se retornar. Amanhã ficou marcado, às 14 horas, uma audiência de conciliação para se ver realmente os teores dessa greve. E se alinhando também que o nosso jurídico também já entrou com uma ação diante da própria desembargadora, pedindo uma reavaliação nesse parecer. A ideia de vocês é que ela possa entender agora de qual o positivo, para que a greve venha a ter procedimento de base a isso. Isso, né? Isso o jurídico já o fez ontem, saiu no diário judicial do Estado ontem. Até então, nós só sabíamos pelas redes sociais que ela tinha decretado, impostada a nossa greve, mas, no entanto, não tínhamos recebido nenhuma notificação e nem diário oficial. Ontem saiu, a partir daí, o nosso jurídico tomou as ações cabíveis, que justamente é isso. Nós achamos que, conversando, até mesmo amanhã, nessa audiência de conciliação, possa-se ter um denominador, algo de um entendimento em relação a isso. Ela questiona, no cancelamento da nossa greve, nos autos, que nós convocamos professores, Demutran, até porque nós sabemos que, quando nós convidamos, convidamos todas as categorias, mas, nos nossos cartas, nós sempre falamos que há exceção do magistério e até do Demutran, na qual nós não o representamos. Mas é isso. O entendimento da própria desembargadora foi que, pelo fato de nós termos convidado ou chamado todas essas categorias, não faziam parte da greve. Isso alentou também dos 30%, também, mais uma vez, o que ocorreu no ano passado, foi posto no entendimento da desembargadora, mas foi um cuidado que o Cicijunt, o sindicato, teve justamente os 30% dentro da legalidade. Mas é isso. Vamos aguardar essa reunião amanhã de reconciliação e aguardar também o posicionamento diante do nosso jurídico em recorrer da decisão da desembargadora.